Você tem acompanhado por aqui o nosso material especial sobre os 20 anos do rompimento de Camará, destacando memórias de alguns sobreviventes. A última parte da reportagem de Sinaldo Luna fala sobre as causas da tragédia e a verdadeira responsabilidade pelo rompimento da barragem. Vamos acompanhar. Ao longo dos anos, a Justiça mudou de entendimento, mas havendo sempre o mesmo condenado, o governo do Estado da Paraíba, seja por supostas falhas na construção, seja por possível precariedade de manutenção. O Tribunal de Justiça da Paraíba apontou erros estruturais e os responsáveis pela construção foram condenados. Mas anos depois, o Tribunal Regional Federal da região reformulou a decisão e apontou problemas na manutenção do reservatório como sendo a causa do rompimento. Os culpados para a Justiça deixaram de ser os engenheiros construtores e passaram a ser os responsáveis pelo monitoramento e manutenção da barragem. Em ambas as situações, coube ao governo da Paraíba a condenação. E só em 2023, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão da regional. O engenheiro civil Hugo Paiva atuou no processo de reparo das áreas atingidas e chegou a produzir uma dissertação de mestrado que lista todas as falhas encontradas por ele. Foram recursos federais que vieram para poder fazer a reparação daquela cidade em vários eixos temáticos, parte de infraestrutura, parte de urbanização, ponte, enfim, diversos serviços. A obra, em dois anos, não teve nem a sua funcionalidade e o que foi abordado naquele momento se era falta ou não de manutenção ou algum outro tipo de problema. Para uma obra recém concluída, alguma falha deve ter ocorrido lá para que ela pudesse causar todos os transtornos na cidade de Lagoa Grande e a toda a população. Para quem também atuou junto às autoridades ambientais no pós-tragédia, a Justiça não deveria ter mudado a decisão do TJPB. Não tem lógica, eu não sei como o ministro tomou, foi o ministro que tomou essa decisão, que um mestre de obra, quer dizer, que não é um engenheiro ainda, mas tem experiência, já tinha condenado e deixado o serviço antes, prova e o mestre de obra acertou. O relatório da Assembleia Relativa, um sinal muito bem feito pela equipe contratada de técnicos, aponta a construção, aponta a construção, que faltou mais responsabilidade, faltou mais cuidado na construção. Com opiniões divididas, o reservatório foi reconstruído e reinaugurado em 2016, com o nome de Nova Camará, renovando também os medos de quem sobreviveu aquela noite. Quando ela estiver cheia e estiver sangrando, o medo vai vir. É inevitável, é inevitável. É uma marca que vai perdurar muitos anos. Mas Hugo acredita que todos os problemas da antiga Camará foram sanados. A obra, ela foi reconstruída com um maior cuidado, um maior zelo, com todos os critérios técnicos que devemos fazer durante a execução de obras. Sobre a segurança da Nova Camará, a equipe da Redita também conversou com o gerente de bacias da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba. Hoje nós temos algumas tecnologias que não tínhamos na época, utilizamos drones, fazemos também algumas sondagens, tem empresas que são capacitadas justamente para isso, que a própria Secretaria de Infraestrutura já contratou, para fazer a correção de algumas anomalias que existem em Camará. Foram feitas algumas injeções de concreto ali no maciço e no momento está plenamente confiável a barragem. Mas, mesmo que as autoridades atestem a segurança do novo reservatório, qualquer sinal de anormalidade já é motivo de inquietação da sempre assustada população ribeirinha, que já denunciou a existência de rachaduras e infiltrações na represa. Em 2022, por exemplo, um pequeno incidente foi registrado na tubulação da barragem. Hoje, dia 5 de São João, 2022, muita água na barragem de Camará, mas essa noite aconteceu um acidente. A terra muito molhada, aí uma barreira desceu, quebrou os canos, quebrou os canos e olha que jeito a barragem vai ser hoje. Hoje, 20 anos depois do rompimento de Camará, Hugo, você acha que o que é feito para evitar que novos desastres semelhantes aconteçam como aquele? Particularmente, eu acho que é feito muito pouco. O que se investe hoje em defesa civil, o que se investe hoje em proteção de desastres, se investe hoje na parte de meio ambiente para você compatibilizar os meios ítomos ou até mesmo essas estruturas de grande porte, o investimento é muito pouco. O governo federal olha muito pouco, porque em outros países como o Japão e os Estados Unidos, você consegue, em eventos catastróficos, você consegue uma resposta bem mais rápida. Porque há uma organização, existem investimentos, fundos de investimentos, para que se possam ter respostas mais rápidas. Isso é uma política pública. A política de prevenir, ela é colocada de lado, mas a gente acaba aí pagando preço alto por isso. E defesa civil não é custo. Defesa civil e prevenção é investimento. Pois é, que as nossas autoridades realmente foquem na prevenção para que tragédias como essa possam ser evitadas não só aqui na Paraíba, mas também em outros locais do país. Você pode conferir todo o conteúdo especial sobre os 20 anos da tragédia de Camará no canal da Rede Ita no YouTube. Parabéns a Sinaldo Luna, Ricardo Fraga, Diogo Miranda e todos os envolvidos na realização dessa reportagem tão importante.